Todo mundo sabe que eu sou muito fã da internet dos anos 90 e no começo dos anos 2000, principalmente na parte de sites. Eu acho que... eu acho não, tenho certeza que naquela época o pessoal era muito artista, o pessoal criava as coisas de uma forma sem saber muito. Pegava, por exemplo, o HTML um pouco lá, um pouco lá e um pouco aqui, e ia codificando de uma forma bem Frankenstein. E o negócio surgia, o negócio fluía e cada um tinha um princípio de design. Hoje em dia a web a gente sabe que ela está muito inchada, muito gorda, então se você pegar, por exemplo, uma internet de 56kbps, que eu vou fazer um teste aqui ainda no meu canal, vai ser provavelmente no próximo vídeo. A gente vai ver que muitos sites, muitos não, 90% não carregam, então tem ainda gente no mundo todo que não tem uma internet tão rápida. Normalmente via satélite que roda com 300, 100, 50kbytes, existem ainda. Então esses sites mais modernos não são carregados, não conseguem justamente por ter muitas coisas. Então a web antiga era legal justamente por causa disso, a gente tinha algo para compartilhar e tal, e a gente compartilhava sem problema nenhum. Hoje a gente vai conhecer um site chamado web.me. Esse site tem um grande diferencial, ele é como se fosse o Google, só que ele anexa somente sites que tem um modelo antigo e que rodam em computadores mais fracos. Esse site é feito justamente para isso. Ele tem um chat embutido que a gente vai dar uma olhada e algumas configurações. Então se você quer, por exemplo, inserir a sua página aqui na procura do web, nos servidores do web, a gente tem que vir aqui, submit a page reader. E aqui a gente vai botar o URL do site e aqui o nosso código a gente vai ter que botar e depois dar um submit. Então se você conhece um site que segue um modelo antigo, você pode enviar aqui para os servidores do web. Então olha só, vamos procurar aqui um site de Linux, por exemplo. Vou botar um Linux aqui e vou dar um chert e ele vai começar a procurar. Então a gente vai ver que o modelo aqui, esse aqui a gente já conhece, mas o modelo dos sites são bem old school. Por exemplo aqui, o GNU Plus Linux. A gente vai ver que o modelo do site é bem, qualquer um consegue fazer, não está seguindo nada da web moderna. Olha esse site aqui. E esses sites são muito bonitos, cara. Eu que sou grande fã desse tempo, a gente vê que isso aqui é muito legal. Porque está focado no conteúdo, tem que ter conteúdo. Se não tem conteúdo, o pessoal não fica, porque não é pelo design, é mais pelo conteúdo. Então olha só, vamos para o próximo aqui. Aqui do Alpinion, um site simples, mas já está vindo para o web moderno, acho que não deveria estar aqui. Olha, um sitezinho mais seco também. Hypnospace.net, olha que legal. Contadores de visitas. E o meu site, slackjaf.com.br, está nesse formato. Se você quiser dar uma olhada lá, está nesse formato dos anos 90. Claro que está naquele formato bem caseirão. Não está tão clean, mas está no formato bem caseirão. Aproveitando, meus cursos aqui estão em promoção, cursos de Linux, como criar um site, dá uma olhada, que ele está em promoção e que é um valor bem simplório. Slackjaf.com.br. Vamos voltar aqui, ver o que a gente mais tem aqui, é o Tini Core. Vou dar um feed more aqui para a gente ver mais. Enfim, é um buscador, um buscador que foi feito para esse padrão de site. Os sites são mais simples. Small Linux, olha só. Normalmente, cara, isso aqui é uma galeria ótima, tá, Jeff? Gente, Jeff vai falar para mim mesmo. E por que é uma galeria ótima? Porque o Google, quando vê um site desse, ele bota nas buscas mais para trás. Normalmente é isso. E aqui, ele foca nisso. Então, tem muito conteúdo bom. Eu estou usando esse site faz um bom tempo. E tem bastante conteúdo bem legal que você pode aproveitar, tá? E os sites não é todo. A gente acha assim, ah, tem um modelo antigo ali, deve estar desatualizado. E não, tá? Não é bem assim que funciona. Tem gente, tipo eu, que curte esse tipo de design e continua mantendo, tá? Vai continuar mantendo o Linux from scratch aqui. Então, ele tem sites que estão atualizados, tipo o meu, só que está em um padrão antigo, tá? Isso aqui já parte para os anos 2000 e alguma coisinha, ó. Sai do Linux from scratch bastante seco. Enfim, isso aqui é uma das funcionalidades, tá? E a gente tem uma coisa que eu gosto de ficar explorando, que é o Surprise Me. O que que é? Me surpreenda, tá? Então, a gente pode clicar no link aqui, ó. Vou clicar com o ctrl esquerdo do mouse, ó. Ele vai abrir uma nova aba. E cada aba que ele vir vai ser abas, é, sites randômicos, tá? Vou ver aqui, ó. Fake private, ó. Já tem um site aqui. Então, são sites aleatórios aí que está na teia, no webring aqui do web, tá? Nos servidores dele, ó. Sites bem aleatórios. E coisas que é bem interessante ler. Eu achei um site esses dias que era sobre conspiração, velho. Tinha umas coisas muito loucas lá sobre implementar a chip, a nanochip, na pele humana, em animal. Ó, last update aqui, galera, ó. Olha só, um site de primeira mão que você olha e fala, hum, isso aqui é velho, né? Mas, ó, last update, dia 30 de janeiro de 2021, tá? Então, tá atualizado, né? Só que como eu falei, a pessoa, é... Normalmente curte um design desse aqui, um design mais caseiro. E tá aí, tá passando informação e compartilhando. Ó, esse sitezinho aqui, ó. Fundé em 1960. E bastante... Ó, site legal, cara. Todos os sites legais aqui. Você vai encontrar muita coisa velha. Principalmente pra quem curte esse tipo de web design, né? Muita coisa legal. Então, esse Surprise Me ali, ele... Ele é bem interessante. Ó, Only Solitary. Ele é bem interessante porque você vai achar muitos sites assim e normalmente vai estar atualizado. São pessoas que enviam. Não é um web crawler que vai ficar capturando a internet automaticamente. Automaticamente, não é assim. Aqui, pessoas reais, físicas, verdadeiras, tem que enviar um site, tá? Uma site que conhece e tal. Do Creative Commons. ComputerClosed.org. Legal. GlassFishingFloats. Ó. Tem bastante coisa. Então, cada vez que eu vou clicando Surprise Me aqui, ele vai me mandando um site. Esse site aqui é pra gente criar uma web page, né? Uma página da web de uma maneira bem simplificada, tá? Eu já dei uma olhada nesse cara aqui. Money, money, money. Ó. Tem muita coisa legais, cara. Eu fiquei me divertindo há alguns dias aí, olhando esses sites random. Tem muita coisa, tá? Eu posso vir em Settings aqui também, galera. Eu posso setar algumas coisas, tá? Como, por exemplo, o HTPS, né? Posso ficar esse aqui pra navegadores mais antigos. E ele tem umas opções aqui de Shirt Options, ó. Se eu botar cats, por exemplo, gatos mais tab ou linux mais slackware. Ele vai aparecer esses somente... Vai retornar resultados que tem esses dois campos, tá? Do conteúdo. Aqui, por exemplo, cats menos led tab. Então, conteúdos que tem cats, gatos, né? Menos o tab aqui. Enfim, a gente tem uma série de coisas que a gente pode usar. Filtrar aqui por um dia, por uma semana, um mês, um ano. Posso filtrar também. Eu posso redirecionar opções. Por exemplo, menos exclamação G, Paris. Eu vou ver aqui no Google Text Shirt, né? No Google. Eu pesquiso do Google aqui. Google Imagens e tal. Eu posso usar esses campos aqui. O IB, como eu falei, ele tem um chat. O IB.me barra chat. Um chat bem old school, tá? Anônimo, tá? Então, privacidade aí vai estar bem tranquilo. Mas é algo que é mais pra conversar com a galera, né? Ó, ele fica atualizando ali e tal. Ele fez de um jeito bem simples. Olá. Send. Ó. Então, ele atualiza cada tempo. Tem um time ali e tal. Então, é uma forma aqui pra galera conversar. Eu prefiro o IRC, tá? É bem estilo IRC isso aqui, mas... Eu prefiro o meu velho IRC aqui. E ele tem... É... A gente tem como doar aqui e tal. Ah, o Slack Jeff, meu site, tá aqui, tá? Olha só. Eu submeti a essa página aqui. Minha página tá aqui, tá? Eu esqueci o HTP, porque tá sem lá. Mas eu botei, tá? Então, a gente não vai achar coisas que não estão nos servidores. Eu vim aqui, ó. Vou ver em Twitter.com.br Web.com.br 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 É isso? É. Aqui também tem... É... O Twitter deles. Eles ficam enviando coisas. É... Tipo sites, ó. Alguns sites aí e tal. É bem interessante, tá? Ó que legal. Então, eles vão mandando aí sites que estão nos servidores deles. Aqui a evolução do programador, ó. Tá mostrando nas linguagens, né? Bem bacana. Enfim. E tem uma foto do... Ó que legal, cara. Esse aqui eu não tinha visto. É... Tem uma foto aqui dos servidores deles. Aqui, ó. Então, eles têm um servidor próprio rodando esses Dellzinho aqui, tá? E até um Playstation aqui. Eu acho que é um Playstation 3 ou 4 aqui. Acho que é um 4, né? Mas eles têm esses servidores. Aqui a maneira é o seguinte. Você vai perguntar, pra quê? Precisa de tudo isso pra fazer um negócio tão simples? E eles responderam, né? E por que tem esses 3, esses 4 gabinetezinhos aqui, esses 4 servidores? Pra ter uma pesquisa mais rápida. Então, quando o usuário... Isso explicado por eles, tá? Quando o usuário digita gato, por exemplo. Ou não? Linux. Digitou Linux. Ele vai usar somente um servidor. Quando usar Linux, por exemplo, termos Linux, Slackware versus Debian. Por exemplo, tem dois termos aí de pesquisa. Então, ele vai usar os 4 servidores. Vai ter um load balance ali. Então, os 4 servidores vão pesquisar no banco de dados. Eles vão pegar a capacidade desses 4 servidores. Pesquisar no banco de dados. E o resultado, o retorno vai ser bem mais rápido, tá? Então, um termo vai usar somente uma máquina. Mais de um termo vai usar as 4 com load balance ali, balanceado, né? Uma carga balanceada pra precisar no banco de dados, tá? Então, de uma forma bem interessante, né? Eu botaria o computador velho aqui, cara. Sabe aqueles amarelados? Eu, com esse monitorzão tubo aqui, ó. Não preciso, mas eu teria um monitor tubo só pra dar uma olhada nos servidores. Eu botaria uns dois daquilo lá, já tava bom, né? Ia ser legal pra caramba. Então, esse é o Twitter deles, cara. Twitter.com.brweb.web.web E a gente acha uns sites aleatórios que eles vão também enviando aqui, tá? Bem legal. Então, se você curte, é fã desse tempo, você gosta de conteúdos mais técnicos, esse site é pra você, esse cara aqui, esse pesquisador aí, né? Esse Xertenguini aí, é pra você, tá? Tem sites com bastante conteúdos bem legais aqui. Fechou? Galera, e esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do web.me. Queria compartilhar esse aqui com vocês, né? Como eu já disse, sou fã desse tipo de site, desse tipo de design. E a gente vai fazer alguns testes ainda aqui, rodando com uma internet de 56kbytes, limitada, tá? A gente vai fazer isso aí, ok? Cursoslecdf.com.br Se você quer aprender aí como criar um site, como manipular distribuições Linux, fazer a parte de programação, então tenha aí os meus cursos. Mais 100 horas pra um valor bem acessível. Fechou? Até o próximo vídeo e fui! E aí